Regime próprio de previdência social é um outro tema que será trazido pelo TCE do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o técnico de controle externo do TCU, o Marcos Ferreira da Silva, sobre a questão de cruzamento de dados. Qual que é esse trabalho que está sendo iniciado agora por vocês? Olha, esse é um trabalho que nós começamos a fazer no ano passado, ele ainda está, digamos assim, bem no início, mas a ideia basicamente é solicitar aos jurisdicionados o encaminhamento de arquivos de dados para a gente, já que os dados que são disponibilizados pelo Ministério da Fazenda são difíceis de serem extraídos, eles são fornecidos num formato que não é muito adequado, então a gente solicita para os nossos jurisdicionados, para os nossos RPPS o encaminhamento desses arquivos, a gente desenvolve scripts de extração desses dados, a gente faz a análise desses dados, cruza esses dados com outras informações e com isso a gente consegue responder a algumas questões de auditoria. Por exemplo, a gente consegue saber se o enquadramento dos investimentos estão de acordo com a regulamentação. Outra coisa também são os limites, os RPPS só podem investir determinados percentuais dos seus recursos em determinados tipos de ativos, a gente verifica se esses limites também estão sendo observados, entre outras coisas, mas em linhas gerais, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Agora é trazer como que isso está sendo realizado lá para incentivar também outros tribunais a fazer isso. Perfeitamente, a ideia da oficina é trazer essa experiência e também colher o que o pessoal tem a ensinar para a gente a passar e para a gente melhorar esse trabalho.